As vezes eu não entendo, porque que essas coisas acontecem Como é complicado, triste, viver sem um da leste Porque o moleque era um monstrão, quem conviveu com ele sabe E esse aqui, vai confortar, muito corações de fãs, que ele tinha até demais Mais um anjo no céu, chamado Daniel Se for falar desse cara, fica pequeno papel Não consigo entender, minha voz até enfraquece Como vai ser o funk agora, sem o eterno da leste Tamanha a crueldade, e até me sobe o ódio Aí que eu te pergunto, mas quem será o próximo? Moleque zica tão novo, antes o show tão feliz Um exemplo que o remédio é nunca desistir Balançou, entrou na mente E hoje o Brasil, história da leste era monstrão E ficou pra história Da leste era monstrão Da leste era monstrão Eternamente na memória E nos nossos corações Da leste era monstrão Da leste era monstrão Eternamente na memória E nos nossos corações É, e nos nossos corações E nos nossos corações Da leste era monstrão Da leste Mais um anjo no céu, chamado Daniel Se for falar desse cara, fica pequeno papel Não consigo entender, minha voz até enfraquece Como vai ser o funk agora Sem o eterno da leste Tamanha a crueldade, e até me sobe o ódio Aí que eu te pergunto, mas quem será o próximo? Moleque zica tão novo, antes o show tão feliz Um exemplo que o remédio é nunca desistir Balançou, entrou na mente E hoje o Brasil, história da leste era monstrão E ficou pra história Da leste era monstrão Da leste era monstrão Eternamente na memória E nos nossos corações Da leste era monstrão Da leste era monstrão Eternamente na memória E nos nossos corações É, e nos nossos corações E nos nossos corações Da leste era monstrão Da leste